Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Olha, hoje eu tô aqui de novo na Feirinha da Concórdia pra gravar pra vocês uma loja que é muito parceira do canal, tem peças maravilhosas, eu vou mostrar as novidades que chegaram. Então vem comigo pro vídeo. Só vou mostrar um pouquinho os spoilers pra vocês, olha, tem bastante novidade, blusinhas e muitas saias. Mostrando de novo, tá? Vou começar mostrando o cartão da loja pra vocês verem. A loja é DF Modas, tá? Moda evangélica. Aqui tá o contato e também tem o endereço tudo certinho. Vou deixar o Instagram da loja aparecendo aqui pra vocês seguirem lá, porque ele sempre posta tudo lá também. Lembrando vocês que essa loja envia pra todo o Brasil. Então se você é aí de Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Sul, vocês podem entrar em contato que eles enviam. E olha só as novidades que chegaram. Essa saia aqui tá maravilhosa. Ó, ela tem bastante elastano. Ela tá com esses detalhes aqui em botões. É um bolsinho fingido, falso. E tem nessas cores. Vai do P até o XG. Então vocês entram em contato e tá apenas R$15,00. É muito barato, gente. E é de qualidade, tá? Vocês podem ver, ó, que não fica transparente. Ó, não fica. Ela estica bastante. Tem um... Esse modelinho aqui também tá por R$15,00. Ele tem um zíper, tá? O detalhe é em zíper. Tem outras cores também. Tem um pouco de fenda ali na frente. Essa aqui também é outra novidade que tem por R$15,00. Esse balcão todo aqui de saias é apenas R$15,00. Essa aqui também vai até o XG. Do P até o XG. E olha que coisinha maravilhosa. Ela tá muito linda, gente. É muito barata. Ó, tá vendo? Ela tem todos os detalhes que dão um charme na peça. Tem como se fosse um cinto, ó. A fivela aqui. Então fica muito lindo no corpo. Se der, eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem como que fica. E, ó, pra vocês verem que a tecido bom não é um tecido fino, ó. E não fica transparente. Porque eu fiz um vídeo, se você não viu, clica aqui pra vocês assistirem. Teve muita gente perguntando se era transparente. E, gente, não é. É de boa qualidade mesmo. Essa aqui do lado também, olha só que gracinha. Ela é mais básica. Só que daí tem esses detalhes aqui, ó, em estrais, né? Com as pedrinhas que dão um charme pra peça. Tem outras cores também. E apenas R$15,00. Essas parcas. Vai do P até o GG. E olha quantas cores impecáveis. Ela também tem bastante elastano. E é bom que ela fica bem acenturadinha no corpo. Eu vou ver se tem foto. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Mas, ó, tem preta, básica. E é bom que ela vem com esse detalhe aqui na cintura que você consegue puxar e fazer um franzidinho, sabe? E tem muitas cores, ó. Terra, esse tom verde, né, que é clássico. Esse tonzinho de rosa, marsala. E as parcas estão R$35,00, tá? E agora eu vou mostrar mais algumas novidades que são blusas. Ó, qualquer blusa, gente, de manga curta sai por apenas R$15,00. Tem esse modelinho aqui que tá muito gracinho, ó, com férola. Tem outras cores também. Ó, essa aqui de manga curta também. É um pouco mais básica, só que tem esse detalhe na gola que dá todo um charme. E a manga é meia de tule, assim. Bem bonita, tem outras cores. Essa daqui do lado também tá uma gracinha. Vocês podem ver que o detalhe é na manga que diferencia dessa. É um tule meio rendado. Bem bonito. Olha essa blusa aqui, gracinha. Vocês podem ver que é todo um charme, tá vendo? A peça tem um pouco de renda, com esses detalhes de zigue-zague, do cordão. Essa aqui também tá muito gracinha, ó. Tem muito modelo de manga curta, gente. E o bacana é que vai do P ao GG. Então tem muito tamanho pra vocês escolherem. Entre em contato com a loja pra vocês verem as cores, se quiserem. Manda cartel de cores, mas tem bastante. Essa daqui de manga longa vai do P ao GG também e tá 20 reais. Já essas primeiras, que como ela é burfante, ela sai por 20 reais também. Só que o tamanho dela é único. A diferença é essa. Agora, olha esse vestido aqui que gracinha. É linda essa peça. Se tiver foto, eu vou colocar aqui pra vocês verem. É... Ele vem já com bolero embutido e tá apenas por 25 reais. Ele vai do P ao GG. E como vocês sabem, aqui tem bastante elastano. Então ele fica lindo no corpo. Esse aqui também, gente, quando eu vi, não tinha. Eu não me lembro. Ele sai por 30 reais, vai do P ao GG. E é lindo. Ele é um vestido mais midi, mais soltinho. Pra vocês que não gostam tão justo, sabe? E esses daqui saem por 35 reais. Esses daqui eu mostrei pra você também no outro vídeo. Se vocês não viram, vão lá. Porque tem mais peças detalhadas. Ele sai por 35 reais do P ao GG e fica impecável. Tem um tom de verde que eu achei lindo. Esse aqui também é um pouco mais soltinho. Com detalhe em zíper e um cinto que dá uma cinturada. Tem também, gente, esses outros modelos que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo. Então esses aqui, esses blazers saem por 20 reais do P ao GG também. Tem essas blusinhas que eu não tinha mostrado pra vocês, ó. Apenas 10 reais. Olha só, gente. Muito em conta. Tem aquela saia também ali, tá vendo? Tem alguns modelos que já são de praxe, sabe? Já fica aqui. E aí, às vezes, ele vai revezando e colocando mais novos. Então é sempre bacana vocês estarem entrando nas redes sociais, acompanhando aqui o canal. Porque daí eu trago as novidades. Mas que nem essa saia aqui, que é de 10 reais, ele sempre tem. Porque é uma saia muito versátil, né? E tem cores, ó. Ó, como vocês podem ver, muito, muito modelo de saia mesmo. Esse aqui, 20 reais. Com detalhe em renda, um babado todo trabalhado, tá vendo? Tem muita coisa a loja. E são peças muito em conta. E agora, pra finalizar, eu vou mostrar esse balcão aqui pra vocês. Gente, que arraso essa promoção que ele tá fazendo. Da outra vez, eu já tinha mostrado pra vocês como que tava funcionando. Só que agora ele mudou. Aqui tem peças variadas. E se vocês comprarem 10 peças, vocês vão pagar 100 reais. Ou seja, cada saia vai sair por 10 reais apenas. É muito barato. Ele faz essas promoções porque, às vezes, ele já não tem mais grade. Então, mas é assim, infinitas saias. Muitos modelos, muitas cores, muitos tamanhos. E eu vou mostrar algumas coisas que tem aqui pra vocês terem uma noção. Tem essa saia aqui que é com botões, tá vendo? Bem pequenininha essa aqui. Eu acho que deve ser um pê. Essa daqui, ó, com zíper. E aqui é onde era pra ter uma fenda, tá vendo? Que legal. Tem um pano cobrindo, bem bonita. Gente, olha essa aqui que eu achei. Eu tô falando que tem muita coisa. Que impecável. Vocês vão pagar apenas 10 reais. Olha só, comprando 10 peças, tá? Que daí sai 10 reais cada. Olha que impecável essa saia. Ó, mais outro modelinho aqui dessas promoções. Ó, que linda. Ela é bem cintura alta, com esses detalhes em botões. E é básica aqui. E aqui também tem algumas blusas que tá em promoção. É duas por 25. Tem esse modelo aqui listrado, ó. Que gracinha. Tem essa. Aqui a loja tem muitas peças, gente. Ó, aqui tem mais blusas. Olha só que gracinha. Tá vendo? Tem muita peça. Uma diferente da outra. Não é aquela coisa repetitiva, sabe? Ó, essa aqui é bem executivinha. Mas como vocês podem ver, muitas coisas, tá, gente? Então entre em contato aqui com a loja. Venham pessoalmente também. Porque tem muita peça. E sempre chega coisa nova. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Porque é preço bom e de qualidade, tá? E é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau.